Essa é uma psicografia que conta a história de um espírito que vai visitar o seu lar certo tempo após ter desencarnado e se vê profundamente decepcionado com o que encontra lá. Essa foi uma psicografia feita para estudo dentro do próprio grupo mediúnico, sem a intenção de entregar essa carta psicografada para algum familiar. Então, vamos lá. Depois de tanto tempo, hoje pude voltar ao meu antigo lar. Guardei com muita ansiedade por esse dia. Imaginei tanta coisa, fiz tantos planos. Entrei como uma criança que busca por aconchego junto aos seus. Tudo estava tão diferente. A entrada da casa estava tão diferente. A roseira que eu plantei e cuidei com tanto carinho não está mais lá. No lugar em que ela ficava, fizeram um jardim com plantas diferentes. Fiquei meio sem graça com isso, mas logo imaginei que a planta tivesse morrido. Segui em frente e mais mudanças eu percebi. O mobiliário da casa estava todo mudado. Procurei nos móveis novos aquele porta-retrato que ficava bem ali e que sustentava uma foto da nossa família, todos juntos. Aquela foto de um dia tão feliz. Não encontrei. Mas há um pouco adentrei naquele ambiente tão familiar e só encontrei coisas novas, mudanças. Nada era como antes. Ouvi vozes. Estranho, aquela voz não me era familiar. Bem podia ser do meu filho que agora já tinha a idade de um rapaz. Mas não, aquela voz era muito diferente. Vi um homem andando e cantarolando feliz. Quem seria ele? Logo vi minha esposa vindo. Ela parecia mais jovem, estava tão bonita. Seu rosto se fez em um sorriso. Ela passou por mim sem me notar. Me senti estranho naquele momento. Ela correu em direção ao homem e o abraçou e se aconchegou em seus braços. Os dois abraçados seguiram para um dos quartos da casa, onde, linda menina, muito sorridente, balançava uma boneca. Eles entraram no quarto e a menina correu até eles, chamando de papai e mamãe. Os três saíram e entraram em um outro quarto, onde vi a minha caçula deitada. Ela estava diferente. Quando eu parti, ela era uma menina de três anos. Uma bela mocinha se apresentava ali. Percebi que ela estava adoentada. Nada grave. Mas aquele dia, ela não pôde ir à escola e a mantiveram em repouso. Quando ela percebeu o casal e a irmãzinha no quarto, esboçou um sorriso. Olhou para aquele homem estranho, estranho para mim, naturalmente, e com carinho falou. Papai, ainda está em casa, perdendo a hora hoje? O que o homem, com profundo carinho, respondeu. Não, minha querida, já estou indo. Mas não sem antes passar para ver se está melhorzinha. Aquele diálogo caiu em mim como uma flecha. Saí correndo. Fui interrompido pelo meu benfeitor, que me parando disse, Volta e agradeça aquele homem. Foi ele quem amou sua filha na sua ausência e deu todo o suporte para sua família. Como são estranhas as coisas. Senti ciúme. Por que isso? Que bobagem a minha. Que bobagem sofrer por isso. Eu voltei para o plano espiritual, para a vida verdadeira. Eles ficaram. E a vida seguiu. Voltei e, com amor de quem deve agradecer, elevei meus pensamentos a Jesus, agradecendo a ele por ter enviado para minha família uma pessoa com amor para ajudar com que a dor deles fosse atenuada. Sou grato àquele irmão que fez pelos meus o que eu não pude fazer. Que Jesus nos ampare.